Fala squad, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroso, o ninja brabo do Free Fire. Galerinha, chegou a meia-noite aí o evento de recarga 1 de 3 aí, vou mostrar como funciona ele, pessoal, já está dizendo aqui nessa imagem aí, pessoal, 3 prêmios, dinheiro é poder, o emoji, né? E também aí, bem no meio, a mochila puno de ouro e também a caixa de loot paredão. Só 300 dimas aí você recarregando, você leva um desses prêmios. Como assim? Bem aqui embaixo está escrito, pessoal, 300 dimas, escolha um só, beleza? Esse evento é do dia 2 e vai até o dia 4, você só pode escolher um desses recarregando 300 dimas. Ah, mas se eu recarregar aí mais diamantes, é isso que a gente vai testar agora, pessoal, se eu recarregar mais diamantes, será que esse evento eu posso escolher mais de um? Vamos dar uma olhada aqui, mas antes disso eu peço para você deixar o seu like, o seu gostei, se inscreva no canal e aperte o sininho para as novas notificações. Eu sempre trago eventos como esse e notícias do Free Fire. E o melhor comentário, se você comentar aqui no vídeo, o melhor comentário, eu vou mostrar nos meus stories lá quem é você, beleza, pessoal? Então tá aqui, tropinha, já escolhi o meu aqui, né, que é a mochila. Não vou escolher o emoji de dinheiro aí, pessoal, porque sempre volta esses emojis em eventos ou na loja, né? Também a mochila pode voltar na loja. Poderia escolher aí, pessoal, a caixa de loot, mas não tô muito afim, não. Quero mostrar pra vocês essa mochila. Mas, galerinha, você sempre vai me perguntar, será que se eu recarregar 300 dimas e recarregar de novo 300 dimas, eu posso pegar de novo, galerinha? Galera, já tem aqui um vídeo no canal desse evento, dessa recarga. Se eu não me engano, galerinha, talvez não volte, tá? Não sei agora se a Garena mudou alguma coisa, mas não volta. Quando você compra um desses itens, ele não aparece mais pra você comprar, beleza? Vou testar aqui, vou reiniciar o Free Fire e vou mostrar pra vocês se vai aparecer ou não pra mim, beleza? Vou escolher aqui a mochila, muito bacana. Quem tem aí, né, mochila punho de ouro. Vou apertar aqui, tá? E olha aí, pessoal, vou mostrar pra vocês como é a mochila. Talvez as pessoas tenham aí, galerinha, quem gostou, deixa o like. Se não gostou, não precisa deixar de like, não. Só vai embora. Vamos lá, apertar OK. Equipar agora, galerinha. Vou mostrar no cofre pra vocês. Agora vou reiniciar aqui pra ver se ele aparece pra eu comprar de novo, pessoal. Voltei aqui, galerinha, com o vídeo, né? Reiniciei aqui o Free Fire pra ver se aparece a recarga de novo, pra gente recarregar. Eu vou fechar aqui, pessoal. Aparece aqui. Vou apertar, pessoal, e já não aparece mais pra eu recarregar, galerinha. Se você procurar aqui, ó, já não aparece mais. Era pra ela estar aqui, ó, aparecendo pra eu recarregar. Então, pessoal, não adianta você burlar a parada aí, que você não vai conseguir pegar os outros itens. Então, o evento é só uma escolha só, galerinha. O resto você não pode pegar. Então, escolha muito bem. Coloca no comentário o que você comprou aí, o que você escolheu aí, se foi emoji, né, pessoal? Eu preferi a mochila. Achei muito melhor a mochila que eu uso demais. Emotis, eu tô cheio de emotis aí, pessoal. Além dos que eu não uso ainda aí, pessoal. Mas em breve vai vir em eb evento muito bacana, galerinha. Então, pessoal, o melhor comentário aqui vai aparecer no meu Instagram. O meu Instagram tá aí embaixo. Coloca aí o seu melhor comentário desse vídeo. Então, galerinha, você gostou do vídeo? Deixe seu like se eu gostei. Se inscreva no canal e aperte sim pras novas notificações. Você pode compartilhar pra geral. E lembrando que meus vídeos antigos estão aqui na descrição ou no card. Lembrando você também, pessoal, o melhor comentário vai direto pro meu Instagram. E o meu Instagram tá aqui embaixo pra você. Beleza, galerinha? Meu nome é Éder Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Fui! Fui!